Olha, essa decisão foi tomada em reunião extraordinária ontem pela diretoria colegiada da Anvisa. Até o momento, não existem produtos comerciais específicos regularizados para a detecção do vírus da varíola dos macacos, a chamada monkeypox. Atualmente, o diagnóstico pode ser feito por meio de ensaios moleculares de PCR que são confirmados por sequência, depois são confirmados por sequenciamento genético. Lembrando que na semana passada, a Organização Mundial da Saúde declarou a monkeypox Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. No Brasil, até esta terça-feira, o Ministério da Saúde havia confirmado aqui no país 813 casos da doença. A pasta informou ainda que todas as medidas indicadas pela OMS já são realizadas aqui no Brasil desde julho, do início de julho deste ano. A pasta, o Ministério da Saúde também informou que está negociando, está articulando com a OMS também a compra da vacina contra a doença.